Qual de nós perdeu mais tempo na vida Qual de nós deixou primeiro de sonhar Quero te dizer, amor, esta solidão E esse sem nós, um pouco leve Solidão de palavras vazias No nome do que foi, no nome do que será Esse amor que já foi, no nome do que será Esse é a pena a paixão Pra não ter fim Você acende a olhar A cada exército seu É eterno pra quem ama E maior que a paixão de mar Não precisa de calor Pois eu sei que esse amor É eterno pra quem ama E maior que a paixão de mar Esse amor que já não perde mais a vida Pode nós perder o mais tempo na vida Qual de nós deixou primeiro de sonhar Quero te dizer, amor, esta solidão E esse sem nós, solidão de palavras vazias Tem nome do amor Tem nome do amor Tem nome do que foi Tem nome do que será Tem nome do que será Esse amor que já não perde mais nada E se aprena a razão Pra não ter fim Você acende a olhar A cada exército seu É eterno pra quem ama E maior que a paixão de mar Não precisa de calor Não precisa de calor Pois eu sei que esse amor É eterno pra quem ama E maior que a paixão de mar Esse amor que já não perde mais nada E já não perde mais nada Tem nome do que é Tem nome do que será Obrigado.